O Deus que não se cansa Que não se fadiga Ele renova a tua vida hoje Ele te dá rigor hoje Aleluia, glória Seja dado o nome do Senhor Aleluia, glória a Jesus Glória a Jesus, levanta seu mão para o alto comigo Diga assim Hoje sou o que sou Diz o meu Deus E dá saúde para o seu povo E renova nossas forças Com o que nós somos O Deus todo poderoso Que se faz presente aqui Ele enche a minha vida De poder do céu E renova minhas forças Senhor, em nome de Jesus Eu proclamo o teu santo nome Em nome de Jesus eu proclamo a tua glória O Senhor é poderoso na guerra O Senhor é leão da tribo de Judá Oh poderoso Deus Aqui estão nestas vidas diante da tua presença Tu conheces a sua necessidade Venha solucionar os seus problemas Venha entrar com a providência Pai Porque tu és o que eu diré O Deus da providência Oh Senhor Oh Senhor Tanta agora este corpo físico E renova o vigor da tua serva Renova a mente do teu servo Renova o teu coração agora Dá saúde Para a glória e honra do teu nome Assim como o teu Senhor Se dizesse presente a Moisés Faz presente agora Na vida do teu filho Da tua filha Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Nosso glorificado